Alô, você que se conecta neste momento pelas redes sociais, na TV Maraca, JN Notícia. Queremos convidar você para fazer a sua inscrição no YouTube. Deixe seu joinha lá para receber as notificações. JN Notícia no ar, voltaremos em 10 segundos. Alô, você que se conecta pelas redes sociais, a partir deste momento fica com o nosso jornal JN Notícia. Nós estaremos no Instagram, no Facebook e faça sua inscrição lá no YouTube. Nós queremos agradecer ao prefeito municipal de Maraca, que fez a entrega da cesta básica nesta quinta-feira santa. É para mais de 3 mil cestas básicas que foram entregues ali para a população carente de Maraca, as pessoas que são bastante carentes. E nós também temos aí um vídeo de uma senhora agradecendo, porque foi a primeira vez que ela viu uma cesta básica com qualidade. Produtos de primeira qualificação sendo entregue aí. Vamos ver o vídeo da senhora. Falando TV Maraca, quem fala é a dona Helena. Eu estou gravando esse vídeo para dar parabéns para o tio Gal, o prefeito nosso, de nossa cidade. É o prefeito que a cidade esperava, era o tio Gal. Está muito bom, essa cesta veio em uma boa hora, que muita gente precisa. E o tio Gal está de parabéns. Vai em frente, tio Gal. Jesus e Maria, sua companhia. Tá, e você viu aí a senhorinha bastante alegre, né, agradecendo pela cesta básica. E agradecendo também ao prefeito de Maraca-Sumé, tio Gal, juntamente com a primeira-dama e a sua equipe da assistência social, que fez a entrega aí da cesta básica. A secretária Daniela, os parabéns pela iniciativa e por prestar socorro à população de Maraca-Sumé. Outro alerta importante aqui também, que nós queremos dar, é para os proprietários, para os donos de animal, tá viu? Aqui na cidade de Maraca-Sumé, que tem colocado seus animais aí soltos na rua. Comunicado aí da vigilância sanitária, é para que o mais rápido possível você prenda o seu animal, viu? Porque está surgindo o decreto aí, e aonde vai ser apreendido todos esses animais. Também neste momento queremos agradecer a população que tem colaborado com a vigilância sanitária, o meio ambiente. Você está vendo aí a prainha limpinha, né, e o povo de Maraca-Sumé tem compreendido, tem colaborado com o decreto municipal, para que não haja aglomerações e nem venha causar danos ao meio ambiente. Muito obrigado a todos. TV Maraca dando a cobertura geral, vem aí o novo decreto, viu? Fique alerta, isso é em prol da sua saúde, da nossa saúde, da nossa saúde, e que nós venha viver mais em paz, com saúde perfeita. TV Maraca, muito obrigado pela sua audiência, fica conosco, e estaremos logo mais trazendo mais notícia para toda a população. TV Maraca, muito obrigado pela sua audiência, fica conosco, e estaremos logo mais trazendo mais notícia para a população.